Olá! Passando pra avisar que já estamos com uma série super legal no forno pra você. Em breve vamos estrear uma série sobre os sabores e a influência da comida estrangeira aqui na nossa cidade. Mas você já pode curtir e comentar. Curte pra gente qual comida estrangeira você já experimentou e qual a sua predileta. Fique ligado e até a próxima!